Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mari, sou o Mundo Cabelístico. Olha o que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje, vou mostrar para vocês uma coisa. A nossa fita, porque a gente vai entrar no desafio agora, de um ano, sem cortar o cabelo. Eu não lembro exatamente o dia que eu cortei o cabelo, mas eu lembro que eu peguei dinheiro no dia 7. Então eu vou contar como que eu cortei o cabelo no dia 7, porque foi no máximo do dia 7 ao dia 9. No máximo, tá? Não tem muito dia de diferença não. Eu sou muito ansiosa, peguei dinheiro, já fui e cortei. Então eu vou contar aqui nesse vídeo, como se eu tivesse cortado o cabelo no dia 7, tá bom? A gente vai fazer nossos cabelos crescer juntas. Aqui tá a minha fita, eu vou medir, vou falar para vocês quanto que o meu cabelo cresceu. Uma coisa bem interessante, que foi uma dúvida de uma menina lá no grupo do WhatsApp. Ela perguntou quantos que eu corto o cabelo, quantos centímetros eu corto e eu posso ficar um ano sem cortar. Porque ela ficou um ano sem cortar e depois cortou muito, que basicamente continuou do mesmo tamanho. E aí não faz muito sentido você ficar um ano sem cortar o cabelo, senão na hora que você for cortar, você vai cortar tudo o que cresceu. Se essa fosse uma meta, é melhor você continuar cortando a cada 3 meses. No meu caso, é bem diferente. Por exemplo, eu fico um ano sem cortar o cabelo. Quando bate um ano, eu corto só dois dedinhos, tipo no máximo. E aí, a cada 3 meses, eu vou mantendo o corte para igualar ele, mas igualar ele grandão. Não adianta eu ficar um ano sem cortar e ele crescer até aqui. Eu vou e corto até aqui de novo, porque a ponta tá rala. Mesmo que precise cortar, eu não corto. Eu corto só um dedinho, mais ou menos, a cada 2 meses, por aí. Essa é a minha fita. Você sabe que eu meço o cabelo do primeiro fiozinho daqui, eu conto 4 dedos, coloco a fita atrás desses 4 dedos e jogo o cabelo para trás. Não sei se vai ser possível medir desse jeito. Não, com certeza não vai ser. Porque como eu vou conseguir pegar o cabelo, ele tá muito curto, eu não vou conseguir segurar a fita. Então, como que eu vou fazer? Eu vou medir ele dividido no meio. O meu cabelo tá de meio. A única coisa que não tá dividido no meio é a franja. Porque como eu finalizei ela pro lado, ela não vai ficar de meio. Vai ficar a coisa mais feia do mundo. Deixa eu virar aqui pra eu olhar o Gael. Então, eu vou medir ele assim agora. A forma que eu medir meu cabelo vai ser uma forma bem diferente. Vou colocar a fita aqui no meio. Coloquei a fita aqui no meio. E vou medir assim, igual todo mundo mede, né? De lado. Vamos ver quantos que deu. Gente, olha isso. 48 centímetros. Ó, olhando assim parece que é muito, né? Nossa, meu cabelo tá super curto. Então, eu cortei o cabelo no dia 7 de agosto e o cabelo está com 48 centímetros. Daqui a um ano a gente vai medir esse cabelo, vai ver quantos que ele cresceu. Nesse projeto Rapunzel, eu vou manter os cuidados básicos. Que é... Tônico na raiz antes de lavar. Tônico na raiz depois de lavar. Pré-pull nas pontas sempre pra ela aguentar uma equitação uma vez por semana ou uma vez a cada 10 dias. E cronograma capilar. Não conseguir tabela, tipo, dia sim, dia não. Não, mas cada vez que eu lavo eu uso uma hidratação. Lavei, uso uma nutrição. Lavei, usei uma reconstrução intercalando entre as máscaras. Não vou indicar pra vocês tônicos, vitaminas, porque você vai usar o que você tem na sua casa, tá? Os que eu uso, já tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha, tá? Mas você vai usar o que você tem na sua casa, ou caseiro, ou comprado. O produto em si não vai ser o foco. O foco vai ser a constância, a nossa rotina, o nosso tratamento. Finalizou o cabelo, secou, deixou secar natural, passa reparador de pontas. Esse aqui vai ser o maior foco. Não vamos focar em produto, tá? Vamos focar em rotina, em cuidados. Com o cabelo, nada em produto, produto caro, produto barato. Não, você vai usar a costeira na sua casa. Eu tô querendo fazer a linha progressiva em dezembro. Acho que eu vou fazer pra você ir em dezembro mesmo, porque aí danifica menos o cabelo. E pra finalizar, leva só 10 minutos? Gente, essa pontinha aqui. É que eu acabei de finalizar o cabelo, fiz vídeo finalizando. Aí ficou diferente, né? Sei lá. Isso aqui, ó, era só a minha franja. Tipo, meu cabelo, o tamanho da minha franja, tava com 1 metro de cabelo. Por experiência própria, um ano sem cortar o cabelo, ele cresce cerca de 17 centímetros, né? Vou orar muito pra Deus abençoar esse cabelo aqui pra ele crescer muito. Em nome de Jesus, amei. E aí ele vai crescer pelo menos uns 17 centímetros. Então pensa, 48 vai ficar grandinho, vai ficar mais ou menos aqui, gente. Eu quero muito esse cabelo mais ou menos aqui até abril. Vamos ver que tamanho ele vai tá. Me acompanhem pra vocês verem tudo que eu vou usar. Eu não vou usar só produtos caros. Não vou usar só um tipo de produto. Eu tenho parcerias com algumas marcas, mas eu não sou exclusiva. Então eu posso usar de tudo. Se não é uma coisa que eu acho chata e as meninas usando só tônico poderoso. Só tônico não sei o que. Só não sei o que. Não, eu vou usar de tudo. Então eu vou fazer bastante vídeos com os tônicos que eu tenho aqui. Mas também vou trazer muita receita caseira. Gente, eu vou fazer uma rotina capilar completa usando babosa. Eu quero muito fazer isso. Uma rotina capilar completa usando babosa. Então eu vou trazer muita receita caseira. Produtos caros e produtos baratos também. Então me acompanhem pra gente fazer o nosso cabelo crescer junta. E daqui a um ano eu vou trazer o vídeo tipo Completamos um ano sem cortar o cabelo. Quanto que ele cresceu? Aí aqui no comentário vocês vão falar quanto que o cabelo de vocês cresceu também. O ideal pra você ficar um ano sem cortar o cabelo é você dar o primeiro corte. Tipo, ah, eu cortei em fevereiro. Vou entrar nesse desafio agora? Não é muito bom. O ideal é você fazer um corte no seu cabelo. Não muito, né? Tipo uns dois dedinhos pelo menos. E aí tá, você entra nesse desafio. Porque sem cortar é difícil as pontas aguentar. O meu cabelo foi cortado meio que repicado. Então, talvez, por mais que ele está bem cheio. Eu tive queda pós-parto, né? Por mais que ele está bem cheio, talvez ele cresça meio despontado. Porque ele está repicado. Mesmo assim, vou ficar um ano sem cortar. Quando completar um ano, eu vou cortar só dois dedinhos pra arrumar a pontinha e pronto. Talvez depois de cortar eu vou entre mais um ano sem cortar. Vamos ver. Vem me acompanhando pra aqui que vocês vão saber de tudo. Eu comprei um aplique tic-tac na Shopee. É bio-humano. Então eu vou ver se ele é pouco... Com certeza ele é pouco pro meu cabelo, né? Eu vou ver como que eu faço. Se eu gostar do tom, eu compro mais uma e misturo. Não é pra usar sempre 24 horas. É só pra me usar quando eu for sair, sabe? Mas em casa eu vou ficar com o cabelo natural mesmo. Porque eu tenho experiência própria. Que aplique pesando demais da Alopecia e o cabelo cai. Então pra mim não é muito bom, né? Pra gente que está num projeto Rapunzel. Mais um aplique pra você sair bonitinha com o cabelo. Gente, não faz mal nenhum. Deixa aqui nos comentários se vocês vão ficar comigo nessa. Tá? De ficar um ano sem cortar o cabelo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.